A gente começa o MG Record falando da Operação Policial VADMECUM, termo em latim que significa Vem Comigo. Vários mandados judiciais foram cumpridos hoje em Teoflotone e em outros municípios da região. A Operação VADMECUM foi apresentada à tropa da Polícia Civil. De madrugada, os 170 policiais receberam envelopes com documentos sobre as pessoas procuradas ou imóveis a vistoriar. Equipes especializadas em investigar criminosos, como o Departamento de Operações Especiais, D.O.E.S.P. e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Draco, participaram das buscas em Teoflotone. O delegado que comandou a ação diz que após um ano de investigações, havia chegado a hora de agir. Meses de investigação, quase um ano de investigação exaustiva por parte dos policiais de Teoflotone e hoje a gente vai desencadear essa operação aí para combater vários crimes de organizações criminosas que pretendem se instalar na cidade. São 33 mandados de prisão, 37 mandados de busca e apreensão. Essa operação vai ser desencadeada em cerca de 11 cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas o principal foco é o Teoflotone e a nossa região para exatamente combater essas organizações criminosas de fora que tentam se instalar aqui em Minas Gerais. Desarticularam o comando de organização criminosa. Esse foi o objetivo principal da ação de segurança em Teoflotone e outras cidades, segundo o delegado Arthur. Temos, por exemplo, o governador Valadares, Belo Horizonte, Angelândia, Malacaxeta, Franciscópolis, Montes Claros. Além disso, o nome da operação, Vá de Meco, o nome dela é esse, tendo em vista que Vá de Meco, no sentido literal, significa Vem Comigo, uma referência aos líderes do tráfico de drogas aqui na região e também por causa da nossa descoberta de suspeitas de envolvimentos de, inclusive, advogados. Após conferir o planejado, as equipes partiram para executar as ações. O helicóptero deu apoio pelo ar ao trabalho em terra. Onde houve dúvidas sobre a localização de entorpecentes, entrou em ação os agentes do canil da Polícia Civil, no bairro São Cristóvão. No alto do bairro Bela Vista, 14 mil reais foram apreendidos nessa casa. Aqui, o dono foi preso, segundo a delegada Érica. É incomum as pessoas terem tanto dinheiro assim em casa? É, geralmente não, né? Então, agora, gente, as investigações aqui vão, no prosseguimento das investigações, que a gente vai apurar, realmente, de fato, a origem desse dinheiro. A operação foi batizada de VADMECON, que em latim significa vai comigo. Participaram da ação 170 policiais civis, que cumpriram 33 ordens de prisão e 37 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As ações aconteceram em Teoflotone, mais nove cidades em Minas Gerais e uma do Rio de Janeiro. Somente em Teoflotone, 17 alvos foram identificados e abordados nessa operação. E a Polícia Civil identificou essas pessoas sob suspeita de envolvimento em crimes, como tráfico de drogas e até homicídios. Quase ao fim dos trabalhos, o delegado Amauri informou as primeiras prisões de suspeitos. Com eles, foram apreendidas informações importantes para novas investigações. Sete alvos, até agora, já estão presos. A operação ainda está se desenvolvendo. Alvos importantes, incluindo na cidade de Belo Horizonte. Quem é o Alvo de BH? Na verdade, ele é responsável, o apelido dele é DJ, ele é responsável pela parte financeira. A gente sabe que ele tem várias movimentações ilícitas e é nesse sentido que veio a captura dele, a prisão. Materiais apreendidos e pessoas detidas foram levadas à delegacia. Daqui foram enviadas ao presídio por equipes da Polícia Penal. Em vários pontos da cidade, existem marcas com as letras CV e TD2. O chefe do setor de inteligência da Polícia Civil em Teoflotone diz que a ação desarticulou o grupo criminoso que tenta se estabelecer à força no Nordeste Mineiro. Essa operação é contra a liderança do tráfico de drogas aqui na região. Inclusive, o líder deles, que está lá no Rio de Janeiro, vai ser cumprido o mandado de busca e apreensão lá por equipes que se deslocaram daqui já, há três dias, estão lá no Rio, junto com a equipe da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro. A Operação Vadimeco identificou dois advogados, um de Teoflotone e um de Montes Claros, que segundo as investigações, no exercício da profissão, cometeram descuidos. E por conta desses descuidos, eles vão sofrer agora as restrições pessoais e profissionais. Na nossa visão, eles tinham provas suficientes de que eles estavam exorbitando as suas funções dentro da advocacia. O advogado é essencial à administração da justiça e também para que seja feita a defesa dos réus. No entanto, nesses casos específicos, nós entendemos que eles exorbitaram essas funções. Por exemplo, me lembro aqui de um trecho de conversa interceptada, em que um determinado advogado fala com Flávio Cabritinha, entre aspas, que era o apelido dele, que é um dos líderes aqui da região também, de que esse advogado estava tentando cooptar um outro advogado para, entre aspas, ser advogado nosso, para advogar para a verdadeira turma do bem. Então, essas palavras nos fazem levar à conclusão de que esse mesmo advogado se sentia como integrante dessa organização criminosa. Bem como outro advogado de outra localidade. Entrava num presídio, trazia informações de dentro do presídio para outros criminosos, outros traficantes. Atendia presos de maneira correta, de maneira determinada, para que eles se encontrassem em uma antessala e pudessem conversar entre si, mesmo não sendo clientes dela, enfim, entre outras coisas e listas que foram cometidas.